Vamos seguir com mais entrevista. Vamos falar sobre o projeto que prevê atendimento online em farmácias. Esta lei tem por objetivo regulamentar o atendimento remoto do profissional farmacêutico nas farmácias de qualquer natureza, nas hipóteses em que especifica em atendimento a previsão da necessidade da sua presença. Olha, sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Marcos Machado, ele é presidente do CRF de São Paulo, Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Boa tarde, Marcos, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde, boa tarde a todos que estão assistindo e muito obrigado aí pelo espaço. Prazer é nosso, Marcos. Recentemente aqui na Alespe foi aprovado o projeto 419 de 2019, que regulamenta, então, como nós falamos, o atendimento farmacêutico remoto. Como essa possibilidade vem beneficiar a população? Não vem beneficiar em nada. Então, sim, esse projeto era o projeto de lei já número 414 de 2019, apresentado pela deputada Maria Lúcia Amari. E ela não traz nenhum benefício para a população nesse momento, inclusive, é preciso dizer algumas coisas que são importantes. Desde que se iniciou a pandemia, aliás, está fazendo um ano da pandemia instalada no Brasil, existiram dois estabelecimentos que não fecharam no Brasil, estabelecimentos de saúde. Os hospitais não fecharam em nenhum momento e as farmácias. Consultórios médicos fecharam, clínicas médicas fecharam, consultórios odontológicos fecharam, laboratórios de análises clínicas fecharam, mas a farmácia não fechou. E, em todo esse tempo, a população procurou o farmacêutico em diversos horários para poder conversar sobre a pandemia, para tirar suas dúvidas, até para comprar medicamento, mas, inclusive, tivemos uma procura enorme por medicamentos, como se fossem curativos, se fossem medicamentos que realmente fossem preventivos e que curassem a covid, e o farmacêutico esteve lá o tempo inteiro. Desde que se iniciou a pandemia, os farmacêuticos estão lá para tirar dúvidas. O projeto de lei da deputada Maria Lúcia Amari prevê coisas que são absolutamente inconstitucionais. A lei estadual, ela fere o artigo 6º da Lei 13.021, que é uma lei federal, em que não permite o funcionamento das farmácias sem a presença do farmacêutico. E ela traz uma série de colocações que não são, ferem, inclusive, legislações trabalhistas. A lei passou de uma... Chegamos a conversar com a deputada Maria Lúcia Amari. Há colocações na lei que ferem, inclusive, a questão trabalhista. Então, não foi uma lei debatida com os órgãos. Nós chegamos a conversar, colocamos as dificuldades, problemas que ela poderia trazer e não fomos ouvir. A lei passou esse ano num acordo de líderes na Assembleia Legislativa, mas ela traz problemas para a sociedade. Ela não traz benefícios. Marcos, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o papel do farmacêutico. Porque nesse período de pandemia, como você bem disse, foi primordial. Muitas pessoas acabaram até por medo de ir até um hospital, já foram ali na farmácia mesmo, não para fazer uma consulta, porque essa não é a função do farmacêutico. Mas pedir ali um aconselhamento, se havia necessidade ou não. Então, principalmente nas farmácias de bairro, tem essa questão com o farmacêutico, que é uma aproximação maior. Exato. E tem determinadas situações que a presença do farmacêutico se faz extremamente necessária. As farmácias foram requisitadas pelo Ministério da Saúde e elas fizeram um papel da qual não era costumeiro, mas foi extremamente importante no período, inclusive, da pandemia. Além das informações, as orientações da utilização dos medicamentos, porque é importante que a sociedade entenda, e eu acho que hoje a sociedade já está madura do suficiente, ela entende isso. Os medicamentos são produtos químicos. medicamento não é como se fosse uma bala que você vai lá, chupa e resolve os seus problemas de saúde. Não é isso. O medicamento é adequado quando a pessoa tem um problema de saúde, na dose certa, para o diagnóstico correto e para o período correto de utilização do medicamento. É para isso que o farmacêutico é importante, para chegar num momento e dizer, olha, esse medicamento já não está mais fazendo defeito, esse medicamento não é adequado para você, procura um médico, depois você retorna aqui e a gente faz essa interação entre profissional farmacêutico, profissional médico e a sociedade. Houve um momento, inclusive, da pandemia, e isso se estendeu até agora, que as farmácias foram requisitadas pelo Ministério da Saúde para fazer exames, para poder diagnosticar a sociedade, porque o serviço público e os laboratórios de referência do serviço público em geral e mesmo os laboratórios particulares não conseguiam atender a população para diagnóstico de Covid. E as farmácias foram chamadas a poder ajudar, inclusive, no diagnóstico, refazendo exames, coletando exames, realizando e dando o resultado para poder auxiliar o sistema de saúde. Só quem pode fazer esse exame é o farmacêutico. Nenhum balconista, nenhum técnico de farmácia pode realizar. Agora, veja, como é que esses procedimentos serão realizados se o farmacêutico não estiver presente? A pessoa volta depois? Hoje, as farmácias já fizeram mais de 200 mil exames, é uma quantidade enorme, porque, como você colocou, a farmácia é o estabelecimento de saúde mais acessível à população. Claro que em grandes centros, e para quem tem um plano de saúde, acessar o médico e acessar também os laboratórios e hospitais é uma coisa mais fácil. Mas, como você colocou, na periferia, muitas vezes a dificuldade... Existem bairros que não têm unidades básicas de saúde, mas têm farmácia. E a presença do profissional farmacêutico regularmente é importante, porque ele é um profissional de nível superior, estudou para isso e outra coisa. Ele responde ao Conselho de Ética, que é o Conselho Regional de Farmácia, se ele cometer algum erro ou alguma irregularidade. Sem a presença do farmacêutico, quando ocorre alguma irregularidade, quem responde? Como é que nós vamos cobrar desse profissional que ele tenha um atendimento correto à população se ele não tiver a necessidade de estar presente? Então, esses vários problemas que podem adivir do projeto de lei, aliás, da lei que foi aprovada na Alesp, não foram levadas em consideração. Foi pensado apenas que... E aí eu tenho que ser muito sincero. Foi pensado apenas na possibilidade da farmácia continuar aberta o tempo inteiro, como se a farmácia fosse apenas uma unidade comercial de venda de medicamentos. Quando, na verdade, o papel do farmacêutico não é vender o medicamento, mas é vender o medicamento certo, dispensar o medicamento certo, de acordo com a necessidade daquele paciente. É isso que a gente tem instruído os farmacêuticos no cobrado dele. Marcos... Então, nos preocupa muito a aprovação dessa lei. Até no caso do atendimento às pessoas, ao público, a gente vê que há uma exposição grande, então, tanto dos farmacêuticos quanto dos atendentes ali naquele ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho das medidas adotadas também para a prevenção de quem trabalha na farmácia, né? Já que a maioria da população foi até a farmácia nesse período de pandemia. Você tocou no ponto certíssimo. É muito legal quando as pessoas fazem as perguntas certas. Como eu disse, a farmácia não fechou. E muitas pessoas, muitas mesmo, que passaram no médico e tiveram diagnóstico de COVID, elas vão à farmácia depois para comprar os medicamentos, porque nem todo paciente ficou internado em um hospital. A maior parte está tratando em casa. Então, o médico passa antibióticos, passa anti-inflamatório e ele tem que ir à farmácia comprar. Ou seja, a farmácia é um ponto de exposição. Então, foram adotadas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Conselho tem cobrado muito isso, as vigilantes também, foram adotadas algumas medidas preventivas para evitar a contaminação das pessoas que trabalham na farmácia, dos profissionais e também das pessoas que procuram, da população que procura. Então, medida de contenção, ou seja, uma linha de pelo menos um a dois metros de distância do balcão. Colocação de... Muitas farmácias aderiram. Colocação de uma... Um acrílico, para que evitasse o contato direto ali, principalmente no caixa. Nos balcões não foram colocados, em todas as farmácias, porque perde aquele contato com o paciente. Então, tinha essa preocupação de poder continuar dando uma boa assistência, mas foi colocada à distância. Não deixar acumular filas e manter a fila com o pelo que tiver, pessoas aguardando com pelo menos um metro e meio de distância. Várias medidas foram adotadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas, uma medida que é muito importante, eu estive, a questão de dez dias atrás, uma semana, dez dias atrás, com o secretário da Casa Segunda de São Paulo, e eu disse isso a ele. Eu falei, secretário, nós precisamos vacinar os farmacêuticos e a equipe de trabalho das farmácias. Por quê? Porque a equipe de trabalho toda da farmácia não é uma questão de proteção individual apenas para os farmacêuticos e para a sua equipe de trabalho, mas para aqueles que procuram a farmácia. E, entre as pessoas que procuram a farmácia, muitos idosos. Então, é muito importante que os farmacêuticos e a equipe de profissionais da farmácia estejam na prioridade de vacinação, não porque eles querem ser vacinados e isso é uma forma de ser vacinado primeiro, não é isso. Mas, assim como os hospitais, a farmácia hoje é um ponto de referência para os pacientes de COVID e, consequentemente, isso pode levar a passar isso, ou seja, fazer com que isso seja um ponto de contaminação. Expliquei isso para o secretário de Saúde de São Paulo, expliquei para o secretário da Casa Civil. O secretário de Saúde do município de São Paulo me autorizou, nós fizemos a vacinação dos farmacêuticos com mais de 60 anos dentro do Conselho, mas ainda acho que é necessário colocar a vacina à disposição das farmácias, dos farmacêuticos e das suas equipes, para evitar que esse seja um ponto de contaminação para outras pessoas, assim como o hospital tem sido feito. Me preocupa muito essa situação. Marcos, uma outra questão também que ficou muito em voga nesses últimos meses de pandemia, e nós debatemos aqui também na Rede Alespe, a questão da telemedicina, não é? E que também poderia chegar às farmácias, então, com aquele atendimento e com a receita online ali, e pedir para os farmacêuticos, para o atendente, enfim, pegar aquele medicamento. Como é que o senhor analisa, para a gente encerrar a nossa entrevista, como é que o senhor analisa essa questão? Vai poder ser usado isso no pós-pandemia também, ou é algo de momento? Eu sei que é importante o tempo para vocês, mas esse assunto é extremamente importante. A receita online, ela foi, já vem sendo discutida há alguns anos de como seria feito isso, mas quando chega a pandemia, muitas coisas são colocadas assim rapidamente, porque a sociedade precisa, enfim, nós ficamos em um período de quase lockdown. Então, como eu disse no início da conversa, e a sua pergunta vem bem ao encontro disso, os médicos pararam de atender, simplesmente os consultórios pararam de atender pacientes que necessitavam de utilizar medicamentos de uso contínuo. Qual foi a solução encontrada? A receita online. Então, através de algumas plataformas que foram desenvolvidas rapidamente durante a pandemia, os médicos puderam continuar fornecendo receita para aqueles pacientes que precisavam de medicamentos de uso contínuo. Isso se estendeu, hoje alguns médicos têm utilizado nos seus consultórios. Isso é benéfico. Mas, a consulta online, a consulta feita através de plataforma, é preciso colocar algumas observações. Ela serve bem para pacientes de retorno. Então, por exemplo, você vai ao médico, você já tem um diagnóstico, você tem um tratamento, e quando você precisa de novamente conversar com o médico, você acessa a plataforma, ok? Mas consultas novas, absolutamente ineficaz. Como é que o médico vai aferir os parâmetros biológicos seus que são necessários? Pressão arterial, como é que ele vai conversar, como é que ele vai medir batimentos cardíacos online? Isso não é possível. Então, quando, inclusive, surgiu esse projeto na Lespe, foi levantada essa questão, olha, mas os médicos estão fazendo consulta online. Não, é preciso diferenciar. Uma coisa é, eu fiz uma consulta, fiz todos os procedimentos que o médico me pediu, e eu estou conversando com ele regularmente. Ok, mas você não pode fazer uma consulta onde precisa ser verificado, por exemplo, auscultado o seu pulmão, para ver se você tem algum distúrbio que necessite fazer uma tomografia. Como é que isso vai ser feito? Absolutamente ineficaz. Então, a consulta online para os médicos, existe restrições que não são absolutamente abertas para tudo. Da mesma forma, esse projeto de lei, quando foi colocado, também não trouxe essas características. Então, só para terminar, eu queria dizer que o projeto é inconstitucional, ele fere uma lei federal, nós esperamos que seja vetado, como já foi no ano passado, essa mesma pauta foi levada ao governador e foi vetado. Esperamos que seja vetado novamente, mas caso não seja, nós entraremos com o pedido de inconstitucionalidade, porque ele fere a lei 5991 de 73 e a lei 3021 de 2014. Nós conversamos agora com o Marcos Machado, presidente do CNF de São Paulo, o Conselho Regional... Nós conversamos então com o Marcos Machado, só um minuto, Pri, para organizar aí o seu áudio. A gente conversou com o Marcos Machado, presidente do Conselho Regional de Farmácia. Muito obrigada. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp, deixando claro aqui que a nossa última questão foi com relação ao uso das receitas online, que, como o Marcos disse, facilitou a vida da população nesse momento de pandemias. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp.